A polícia continuou investigando pessoas que foram flagradas andando armadas no meio da rua, na região Nordeste Mineira. Aí! Ó, ó! Os vídeos são da cidade de Pedra Azul. O que é isso, gente? Gente do céu! Esses vídeos aí circularam nas redes sociais, né? O Fão Antônio Peço vai contar sobre isso. Equipamentos na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Uma imagem, no mínimo, estranha. Pessoas que andam pela rua, no bairro Getúlio Vargas, e portam armas de fogo. Aparentemente, uma submetralhadora de fabricação caseira. E um outro cidadão com uma arma, possivelmente uma pistola. Essas imagens chegaram até o comando da Polícia Militar, que já tomou providências. A informação de que, na manhã dessa quarta-feira, foi realizada uma operação e buscas para tentar identificar essas pessoas. E, principalmente, apreender essas armas. Não pode uma situação como essa, né, Nicomécio? Mas a polícia já está atenta. E, quem sabe, essa semana, nós vamos voltar aqui para poder falar a resposta. Que as armas foram apreendidas, as pessoas foram identificadas, e que a paz volta a reinar no bairro Getúlio Vargas, em Pedra Azul. Fantônio Peço, para o Balanço Geral. É o que se espera, viu, Fantônio? Volta a imagem aí, Jairão, por favor, porque nós não estamos falando de uma grande capital do nosso país, não, gente. Nós estamos falando de Pedra Azul, hein? É, isso me deixa esbasbacado, é assim que fala. É boca aberta, né? Isso me deixa assustado. Gente do céu. Ah, mas a polícia vai tomar providência. Ah, não demora, não demora, não demora.